Onde a pena me mostrou o caminho, Onde a fara folha me prende a mim. Onde a pena me mostrou o caminho, Onde a fara folha me prende a mim. É bem! Vamos agitar! Me estou perdendo, me estou frata. Me peito para ser minha. Ah, por que? Me põe alguém pra ser louca! Me sem compasão! É por que? Me põe alguém pra ser louca! Que eu, a sua vida, Não é o que devem! Por que? Não, só não sou em paz! Isso mesmo! Espere toda alegria! Espere toda alegria e nãoyticia! Por que? Tá apaixonada?! Por que wz me conhecem?! Vou dançar o porão em frente ao fim Você ainda me mostrou o domínio Vou dançar o porão em frente ao fim Eu quero... Prefeito patria Eu vou dançar o porão em frente ao fim Eu vou dançar o porão em frente ao fim Eu vou dançar o porão em frente ao fim Eu vou dançar o porão em frente ao fim Eu vou dançar o porão em frente ao fim Eu vou dançar o porão em frente ao fim Eu vou dançar o porão em frente ao fim Eu vou dançar o porão em frente ao fim Eu vou dançar o porão em frente ao fim Eu vou dançar o porão em frente ao fim E aí, barulho? Somos a restaure Aqui mesmo de Suzano Queria pedir pros caras colar aí Vamo agitar aí, vamo rodar aí Vamo agitar aí, velho Algo que não seja motoclube, velho Porque Suzano, tá boa Só tem motoclube Independente, tem aparelhinha dentro lá dentro lá A gente tem que dar valor A banda de outros estilos Independente, se é emo, se é metalcore, se é radicore Vamo agitar essa bagaça Vamo agitar Vamo rodar aí, galera Vale de coisa Nos personagens ouvos... Não foi agitir atrás do seu Nos perigos do meu Não foi agitir atrás do seu Vamo agitir atrás do seu A CIDADE NO BRASIL 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 É o que foi a liberdade Você pode me convencer De que não existiu Valeu a pena Muito obrigado, hein? Lembrando de novo, somos a restaura aqui mesmo de Suzano Quase Esse é o nosso primeiro som Queria ver vocês agitando aí, velho Vamos representar aí A cena Que tá cada vez crescendo aí Vamos agitar, repitar! Família Cérebros Pitar aí os caras no vaso, olha lá Valeu a todo mundo aí Vamos rodar! Vamos agitar! Vamos agitar! Vamos agitar! Vamos agitar! Só tô opão, só dor. Me dormi meu coração. OUQUI! 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 OUCHI! OUQUI! A dor que soa a liberta. OUQUI! OUQUI! É na dor que soa liberta. Não me ouvir, não me arrepender da dor de te abater Não me ouvir, não me arrepender da dor de te abater Nem já te conheço, irmão Não me ouvir, não te vemos Nem te chamar, é o povo de te abater Não me arrepender, eu forre o 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 Quem te chamar é o pobre vencador Morrer em morte Ele vai Não me deixe Não me deixe Não me deixe Não vamos roxar Vamos rodar Vamos agitar velho Bom a gente Vamos agitar galera Vem pro vosso Pô, muito obrigado. Aê, só lembrando aí que dia 30 de maio estaremos abrindo o chão do bar aqui no Susaninha aqui. Aqui quem quiser ingresso só vai encostar aqui que a gente tem. Vai 30 reais aí. Aê, vou jogar um brinde aí, encosta aí galera aí. Cadê o brinde? O brinde sumiu lá? Pegou o bagulho, encosta aí, encosta aí. Aí eu vou deixar o Bob jogar aqui pra dizer que foi com o plom o bagulho, tá ligado? O maluco... Então, o maluco aqui era preferencial que ele tá com a criança. Brincadeira. Aê, vamos encostar aí, velho. Os caras aí encostam pelo brinde aí. Aê, uma mancada, hein. Encostam aí os caras do bad, vamos ajeitar aí. Aê, 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 Rafa. Vamos encostar aí, vamos ajeitar o sócio. Você já ganhou o brinde aí, velho. Aê, encosta aí, olha o sapo ali, olha o Lil ali, caramba, da hora. Salve, Tico. O Tico apareceu, hein. O nome da descrição é Fogo e Glória. O Tico apareceu, hein. 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 Funciona, vai ser o funciona Vamos agitar! Vamos agitar! Quero te ver, quero te explicar o poder do pôr Eu acredito, quero te passar Eu quero te ver, quero te ver o poder do pôr Eu acredito, quero te Draca Vamo agora Vamo agora, voce alvamo roc Vamo agora, on já vovamoрап Vamo agora, voce alvamo ho przy moa Vamo voila, voce alvamo mora Vamos lá! Vamos a agitar, vamos a agitar Vamos a agitar Um jogo para o Hardcore Esse é o homem, grande Pesso Radical Aê, aê Quero agradecer o céu Arquário 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL